Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Então, se você já está aqui vendo esse conteúdo, não deixe de clicar aqui no curtir. Não deixe de compartilhar com quem você sabe que gosta desse conteúdo. E se você comentar ali alguma coisa, você ajuda muito o canal a ganhar notoriedade. Não deixe também de ser membro do nosso canal e concorrer mensalmente à nossa caneca. Por enquanto, depois vai vir mais vantagens para os membros à medida que a gente for ganhando relevância nessa parte de clube de canais. Hoje eu estou aqui com um cara que é simplesmente cinco vezes campeão mundial adulto na faixa preta. Robson Moura, se eu não me engano, o mais novo campeão faixa preta da Nova União, correto? Cara, perdi para o Mica, né? Agora. Agora, agora. Fui durante muitos anos. É, né, cara? Você ganhou com 19 anos, não foi? Cara, ganhei com 18 e pouquinho ali, eu acho. 19 é alguma coisa assim, mas o Mica, agora ele bateu, bateu. Mas eu gosto quando vejo quebrar recorde, né, cara? Eu acho que tem que quebrar recorde para mim. Então, quanto mais eu ver essa galera vindo e quebrando recorde, para mim é mais gostoso ainda. Cara, você na época e até hoje, pelo pessoal que compunha lá o Pelotão de Frente da Nova União, era considerado fenômeno, porque você era pluma, né, Robinho? E se arriscava em campeonatos no absoluto. Se eu não me engano, você lutou, não lembro se foi aqui em Niterói, que você lutou com o Marcel Ferreira, do Carso. Isso, isso. Né, foi aqui em Niterói, né? Foi aqui em Niterói, né? Eu lembro disso, eu falei, cara, como que esse cara tá fazendo isso? Ele era pesado, se eu não me engano, ou meio pesado. Isso aí, pesado, tava de pesado. Pesado, irmão. Você é de pluma. Não tô falando de um... Não tô falando de um pangaré. O cara era preta do Carso, um pesado. Foi ganho. Falei, caralho, meu irmão. Muito flexível, porra. Me fala, cara, da onde vem esse jiu-jitsu? Na época, super técnico, flexível, aquela guarda quase intransponível. Como é que começou essa história com o jiu-jitsu, cara? Cara, bom, eu sou de Teresópolis, né? Sou da região serrana. Comecei a treinar com o meu mestre, o mestre Jucão. E através do meu pai, que conheceu o irmão do Jucão, que era o Juquinha, né? E eu, com 10 anos, um amigo meu, que era um pouco mais velho que eu, já tava na vibe de assistir Bruce Lee e tal. Eu não tava nessa vibe. Aí ele chegou pra mim e falou, cara, vamos fazer Bruce Lee. A gente achava que o Bruce Lee era... Aí eu falei, vamos fazer Bruce Lee. Aí eu falei com o meu pai. Falei, pô, pai, eu quero fazer Bruce Lee. Ah, tu quer fazer jiu-jitsu. Eu falei, porra. É isso aí. É isso aí, né, cara? Suou igual Bruce Lee. Muito bom. E eu, por coincidência, meu pai era amigo do Juquinha. Eles trabalhavam junto numa fábrica e tal. E comentou com o Juquinha, o Juquinha falou, pô, leva ele na academia. E quando eu fui pra academia do Jucão, não existia aula de criança. Nós estamos falando de 89. Não tinha um sistema de aula, não existia aula de criança, aula de iniciante, né? Era tudo uma mistureba só. E o Juquão não dava aula pra criança. Mas como o meu pai era amigo do Juquinha, o Juquinha falou, pô, deixa ele aí. Então os meninos, os caras me usavam pra aquecimento, né, cara? Eu era que jogava pra lá, jogava pra lá, eu ia pra cima. Então foi assim que eu fui treinando. E eu fui sempre um apaixonado, assim, cara, pelo esporte, assim. E como eu era muito pequenininho, eu tive que me virar. Tipo assim, cara, eu preciso criar alguma maneira, né, pra me sobreviver. Era sobrevivência, né? Aí eu fui treinando, fui me apaixonando, fui competindo. Sempre fui muito criativo, até hoje. Eu sou um cara que pisa no tatame, eu gosto de criar, sabe, cara? Pra mim, Jiu-Jitsu é criação. Eu vejo como uma arte mesmo, sabe? Então eu exploro muito isso, exploro o conforto e desconforto. Tipo assim, eu me coloco numa posição do Jiu-Jitsu, tipo assim, que você me olha e fala, cara, o cara tá totalmente desconfortável. Aí dali eu me coloco numa posição desconfortável. Eu gosto disso e gosto de ensinar isso também, sabe? Entendi. Jiu-Jitsu pra mim é isso. Então eu exploro muito essa área. Robinho, cara, você tocou num ponto aí que pra mim é super interessante. Às vezes as pessoas não entendem Jiu-Jitsu e têm curiosidade. O cara não entende, tinha vontade de treinar, mas o tempo não deixa. A gente tava falando de rotina aqui, de correria. E às vezes o cara não consegue. Como que você enxerga o Jiu-Jitsu nessa parte do jogo, do xadrez? Porque o que você tá falando pra mim é, cara, eu me coloco numa situação desconfortável, mas me sinto bem ali pra desvencilhar daquela situação e virar o jogo. O que é o Jiu-Jitsu pra você, meu irmão? É se colocar nessa situação. Jiu-Jitsu pra você tem a ver com força, não tem a ver com força. Eu ouço as pessoas falando que é um xadrez. De fato, você consegue falar que essa é a melhor tradução popular pro Jiu-Jitsu? Como se ele fosse um xadrez da luta? Como que é o Jiu-Jitsu pra você, cara? Tecnicamente falando. Cara, boas perguntas. Porque eu acabei de chegar de São Paulo hoje, né? De Ribeirão, onde eu dei um seminário. E ultimamente, nas minhas palestras, nos meus seminários, que eu rodo o mundo todo, eu descrevo o meu Jiu-Jitsu hoje como paciência. Boa. Pra mim, Jiu-Jitsu hoje é paciência. Porque a minha ideia não é te finalizar dez vezes. É como eu vou te finalizar. Então, pra mim, hoje é o quê? Porque se eu te finalizar uma vez, eu quero facilitar pra mim. Eu quero que aquilo fique fácil pra mim chegar. Lógico que a gente não tá falando que vai ser fácil, né? Porque nós estamos falando de um esporte de combate, né? Mas quanto menos eu me expor e fazer você se expor me dando a oportunidade de finalizar, pra mim é melhor. Eu não quero te finalizar vinte vezes. Não é essa a ideia, entendeu? E quando eu falo do conforto e desconforto, voltando no paciência, eu falei até esse final de semana que eu tava em Ribeirão Preto, eu dei dois seminários. O seminário pra iniciantes e o seminário pra avançado. E eu falei pros caras, cara, Jiu-Jitsu é paciência. Pra você chegar a uma faixa preta, é paciência. Pra você chegar a conquistar um pódio, é paciência. Então, o que acontece? Muitas das pessoas, elas não têm essa paciência e elas ficam pelo caminho. Então, você chega pra treinar um cara que é faixa branca, por exemplo, o cara tem seus quarenta anos, falou, vou entrar numa academia de Jiu-Jitsu. É a coisa mais difícil do mundo. É. Por quê? Porque ele não tá... É um esporte complexo, não é um esporte fácil. Se eu falar que é fácil, não é fácil, é difícil. Só que se ele tiver aquela paciência de quebrar aquela primeira barreira, de entender a dinâmica ali do treino, ele vai conseguir prolongar a vida dele no tatame. Até chegar a uma faixa preta, se for o objetivo dele, etc. Então, hoje eu te escrevo assim, paciência. E quando a gente fala, tipo, é um jogo de xadrez, eu já usei muito isso, já acreditei muito nisso, como não acredito também. Sim. Só que hoje, pra mim, o Jiu-Jitsu é colocado dessa maneira. Eu coloco dessa maneira, eu coloco na paciência e no conforto e desconforto, cara. É que nem a vida. Eu falei exatamente isso. Pra mim, quando, tipo assim, você não tem como alcançar um objetivo se você não sair dessa zona de conforto. Fato. Eu tive um, ontem, é, ontem não, desculpa, sábado à noite, eu tive um lanche com faixa preta meu, que hoje mora em Brasília, e ele falou, o nome dele é Evandro, Evandro Biagini. Ele falou uma coisa interessante, ele falou, ele já me conhece há mais de 20 anos. Ele falou, cara, você nunca se colocou numa zona de conforto. Eu falei, cara, eu já me coloquei, só quando eu percebia que eu estava, eu gostava mais do desconforto. Você fez seu jogo em cima do desconforto, né? Exatamente. Aí a gente volta lá atrás, como que eu criei, né? Sim. Uma técnica, como que eu tive sempre um passo à frente tecnicamente da galera, porque eu precisava me colocar na zona de desconforto. Na verdade, você foi colocado, tamanho, idade, 10 anos, numa turma de adultos, se aprendeu a se sentir bem ali, né, cara? Exatamente, é, eu tive que, meu irmão, me adaptar naquele momento ali. E você falou uma coisa até legal, quando você falou, quando eu lutei aqui em Niterói, contra o Marcelo, essa história foi muito legal, porque eu estava vindo de Ribeirão Preto, foi 15 dias antes da liga profissional que o Fábio Gugel fez no Crédito Carral em São Paulo. Foi um dos maiores eventos da época, financeiramente, né? Que pagou, pagava uma grana boa e de visibilidade. E eu lembro que eu vim pro Rio treinar, eu já morava em Ribeirão Preto, eu vim pro Rio treinar. Só que eu era viciado em campeonato, cara. Campeonato era, eu vivia isso. Era o... Competir, era o... Nossa, era a minha... Era o meu ar que eu respirava. E eu lembro que eu peguei um ônibus em Ribeirão Preto, vim pro Rio de Janeiro, pra treinar esses 15 dias pra lutar esse campeonato. E o Luizinho, na época, era um cara que tinha muito contato na época, me patrocinava e tal, ele me pegou na rodoviária e falou, vamos no campeonato em Niterói. Quando ele falou, vamos no campeonato em Niterói, eu já me imaginei lutando. Falei, nossa, quero lutar. Eu tinha encarado 10 horas de viagem de ônibus, cara, de Ribeirão Preto pro Rio. Caraca! É. Mas você tinha chegado quanto tempo antes aqui? Desse campeonato em Niterói? É. Não, cheguei no dia. Porra, depois de 10 horas no longo do ônibus? Vizarro. Aí nós chegamos em Niterói, aí eu falei pro Luizinho, quero lutar. A Luizinho falou, não, cara, não tem como, a Chave já tá falando que lutar quanto, é louco? Não, quero. Aí fomos na organização. Aí o cara falou assim, eu não lembro quem era. Ah, tu quer lutar? Só se for no absoluto. Eu falei, pô, abortar. Foi um menino e era, pô, era, né? Doido pra competir, meu irmão. Doido pra ser um na ripa. E a Chave era Múzio, Marcel, Paulão. Paulão, fato. Lembro disso. Eu lembro que aí eu ganhei do Múzio e ganhei do Marcel e fui pra final com o Paulão. Sim. Pô, o Paulão é um monstro, né? Eu falei, puta, onde eu me coloquei, né, cara? Nossa, o Paulão vai quebrar meu pescoço. Aí o Luizinho falou pra mim na época, cara, não luta. Não luta, tu vai lutar, liga profissional daqui a 15 dias. Pode ser que, pô, o Paulão... Eu fiquei nervoso porque eu ganhei do Marcel, né? Porque eles eram muito amigos, né? Ficou, fato. Aí o Luizinho me tirou dessa roubada. Eu falei, pô... Mandou bem tirar, né? Pô, mandou super bem. Naquela época era emoção, irmão. Porra, o cara ganhou. Exatamente, era emoção. E o Paulão ali tava no prime dele, cara. Tinha ganho do Zulu na categoria, se eu não me engano. Não, ele ia me embrulhar ali, ia me embrulhar. Cara, mas eu achei surreal. Porque eu falei, pô, Robinho contra Marcel vai ser luta dura, mas... Você vê um cara do seu tamanho fazendo guarda pra um cara daquele tamanho. Eu falei, meu irmão, que porra é isso? Mas o Marcel, cara, o Marcel, ele é... Ele foi aluno do Jucão também, né? Ah, é? Então o Marcel foi parceiro meu de treino durante muitos anos. Luta de brother, tranquilo. Ele saiu menos puto que o Paulão. Saiu, com certeza. Com certeza. E o Marcel era de Teresópolis também, então o Marcel foi parceiro de treino. O Marcel mudou pro Rio muito novo, começou a treinar no Carlos. Quando ele ia pra Teresópolis, ele ia lá no Jucão Treinar. Então, ao menos, eu já conhecia o Marcel. Entendia o que o Marcel fazia. Ah, não era novidade pra você. Não era uma coisa, tipo assim, então foi mais fácil, assim, de... Mas eu gostava dessas aventuras loucas, assim, né, cara? Você pegou a preta também numa dessas, né, Robinho? Tipo, dá pra ele e bota pra lutar. Foi antes do Mundial que você pegou a preta? Foi, foi antes do Mundial. O primeiro Mundial que a Federação lançou foi em 96, né? Janeiro de 96. Sim. Lutei de roxa, fui campeão mundial de roxa. Peguei marrom naquele dia e lutei de janeiro a novembro de marrom. Isso. Próximo Mundial você já tava de preta. Ah, eu já vim em 97 de preta. Eu ganhei a preta num desafio Mad Cannibal, que eu lutei contra o Parrupinha. Fizemos uma luta de 20, 25 minutos ali, cara. Foi um desafio muito grande que teve aqui no Mad Cannibal, lá no Tijuca Tênis Clube. Que lutou o Saulo, lutou o Saulo, lutou o Amaury. E lutou o Parrupinha numa guerra ali, cara. Você nem lutou o Mundial de marrom, né? Não. É, foi isso. Porque num Mundial você tava de roxa e no outro tava de preta. Já tava de preta. Caralho, bicho. O cara já tá de preta. Teve um pulo aí de nem um ano de marrom. Nenhum ano, nenhum ano. Sentiu a pressão de lutar de preta no Mundial? Cara, não. Não, não. Tranquilo. Foi de boa. Eu treinava demais, né, cara? Treinava muito. O objetivo era esse. O objetivo era chegar de preta e ser campeão, né? Então foi isso. Cheguei de preta em 97, fui campeão. Aí vim em 98, fui campeão. 99, fui campeão. 2000, fui campeão. Aí 2001 foi quando eu perdi pro Ricardinho na SEMI ali. Aí 2002 voltei, eu tava com o Ricardinho de novo, ganhei. Aí mudou, né? Aí outros objetivos foram aparecendo, outros focos, né? Ricardinho já era outra geração, né? Ricardinho era a geração atrás. Você é bem mais velho que ele, não é, Rob? Não sei se de idade, mas de geração sim, entendeu? Porque ele foi adversário do Tiago Fernandes. Exatamente. Você já era preta, o Tiago ainda era roxa. Já era preta, é. A minha trajetória, assim, de... Eu comecei muito jovem, então eu peguei todas as faixas no jiu-jitsu, cara. Amarela, 4 graus, laranja, verde, azul. É, da minha amarela até a minha faixa verde, eu tive um processo, alguns anos, porque eu era muito jovem e tal. Mas da minha faixa azul, a minha faixa preta foi muito rápido, entendeu? Foi coisa, tipo assim, de 16 anos era faixa roxa, 18 eu já tava de preta. Entendi. Entendeu? Entendi. Você tinha um aço de treino muito grande. Muito grande, é. Na verdade, da roxa preta era mais, não sei, preparação física, condicionamento, força do que necessariamente apurar mais técnicas. Exatamente, exatamente. Tecnicamente não ficava atrás, mas como eu era muito jovem, não tinha desenvolvido ainda, tipo assim, uma pegada de homem, força, assim, então prejudicava um pouco. Mas aí quando vai encaixando ali, vai treinando, vai se aprimorando, nossa, foi... Quem eram os adversários mais duros do Pluma na sua época pra você? Os caras que falavam, vai ser luta boa. Cara, na época tinha o Parrupinha, tinha o Tiago Asforra, tinha o Bruno Chimenez, tinha o próprio Vinicinho que a gente fez guerra durante muitos anos. Vinicinho do Carso? Vinicinho do Carso, é, que a gente lutou demais, muito. Tinha muito cara bom, cara, tinha muito cara bom, assim, né, cara, e aí eu me joguei de perna também algumas vezes. O meu primeiro campeonato de preta, na realidade, eu lutei de perna lá em Teresópolis. Lutei contra o Ratinho e lutei contra o Renatinho Baiano. Entendi. Aí fui campeão lá, foi o meu primeiro campeonato de preta. Eu tava falando aqui aquela hora contigo que eu lembro que teve um dos... Não era campe que a galera chamava na época, mas tinha como se fosse um campe pros mundiais lá na Nova União. Vinha uma galera de fora e tal. Eu lembro de você treinando uma mão de vaca na passagem de guarda, chegou no Mundial, tu aplicou ela. É. Né? Você passando a guarda, o cara ia fugir o quadril pra te afastar. Porrava, né? Puxava o cotovelo e finalizava. Cara, eu acho essa frieza de fazer exatamente aquilo que você simulou no treino o supra-sumo do jiu-jitsu. Porque a diferença do jiu-jitsu atual... Acho que todos os esportes de alto rendimento hoje em dia se exploram muito mais na preparação física do que na sua época. Exatamente. Muito mais. O cara hoje tem muita força, muita explosão, muita velocidade, um gás infinito. Você fala, caralho, uma briga de cavalo. Antigamente, não tô falando que é melhor ou pior, mas antigamente você via mais a luta. Entende o que eu tô falando, Robinho? Com certeza. Pra você, faz sentido ou não? Faz, faz. As lutas eram mais dinâmicas, né? Eram mais dinâmicas. Tipo assim, o cara não precisava entender do jiu-jitsu pra assistir o aula do jiu-jitsu e falar, nossa, né? A porra tá comendo. Exatamente, é. E hoje em dia, foi o que tu falou, hoje em dia a parte física, ela sobressai mais. É igual o UFC, lembra? Sim. Lembra antigamente o UFC, tu via na época do Royce, lógico. Sim. Você via, era um combate de luta contra luta. Hoje, o UFC é um combate de atleta contra atleta. Fato. Entendeu? E eu gosto muito da filosofia do esporte, da parte técnica. Sim. Então, por exemplo, o que a gente falou da molde vaca, dessa história, eu sou um cara que, como eu falei, eu sou muito criativo. Então, por exemplo, eu crio algo assim num tatame ou eu tô dando aula, ensinei algo, eu forço os meus alunos a tentar aquele algo. Eu falo, cara, se eu te mostro alguma coisa e você não pratica, você não pratica, no caso, não falando de fazer drill, não, praticar é de tentar na hora ali da porrada ali, exatamente. Se você não tenta, vai simplesmente passar por mais uma coisa que você viu. É. Entendeu? Então, aí você vai ser um cara que vai ter várias knowledge na cabeça, né? Fala, pô, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei aquilo, mas você não tem ideia alguma de como colocar isso em ação. Entendi. E eu sempre fui com o cara falando, cara, tem que se colocar em ação. Ou seja, você treinou uma posição, você treinou um armlock de algum ponto que o cara faça aquilo no treino, no rola do dia. E é fácil introduzir isso numa aula de Jiu-Jitsu, Robinho, porque tem muito aquele cara que tá treinando e não quer perder o treino. Aí entra naquelas que eu te falei, do conforto e desconforto. Eu falo muito sobre, eu falo, cara, treino, eu falo, cara, se eu tivesse alguém na minha academia hoje que pudesse me finalizar cinco, seis vezes, meu amigo, eu ia ficar o cara mais feliz do mundo, entendeu? Porque aí vem, de novo, eu uso muito essa palavra, cara, conforto e desconforto, cara. Não tem como você evoluir se você não passar por desconforto. Desconforto, ele dói. E no Jiu-Jitsu também é ser amassado, né, no nosso, né, aquela nossa vocabulária mais grosso, assim. É tomar mesmo aquele amasso ali, cara, e ali você vai entender, pô, onde eu errei, o que que aconteceu. Muitas das vezes o cara vai treinar e ele, tipo assim, eu sei falar, cara, se você chega pra treinar de segunda a sexta, você não é raspado, tua guarda não é passada, você não se colou, você não correu nenhum tipo de risco. É porque você não se expôs o suficiente pra evoluir, amigo. Você é um cara bom de guarda fechada, pega tudo na guarda fechada, então você vai lá, mete tudo na guarda fechada e vai ficar naquilo ali. Quando você é um competidor, vou falar, você é um competidor, a ideia é você treinar o que você é bom pra você chegar na competição e aprimorar aquilo ali. Ponto. Mas tem que entender o seguinte, se algo sair, né, do teu controle, você tem que estar preparado. Não é você saber, pô, eu sou bom em todos os aspectos. Não, é você saber sobreviver em todos os aspectos. Então, pra mim, isso é fundamental. Então, o jiu-jitsu, pra mim, hoje, nós estamos falando de, cara, de treino, de 34 anos de treino, né? É uma vida. É uma vida, exatamente. Então, o jiu-jitsu, pra mim, hoje, eu vejo ele muito além de uma luta, muito além disso. Filosofia de vida, Raul. Exatamente. É o que eu passo pros meus alunos. Eu tenho alunos lá, tipo assim, médicos, empresários, advogados, vem com os caras... É outro... E alunos que estão comigo há mais de 10, 15 anos. Você segurar um americano... Não atleta? Não, não atleta. Você segurar um americano fazendo algo, aí, esse tempo todo tem que ser um algo diferenciado. Por quê? Porque nos Estados Unidos você tem muita opção. Você pega uma criança, por exemplo. Ele faz no seasonal, ele joga beisebol, ele joga futebol, ele faz natação e, no final dos dias, não faz nada. Ele faz muita coisa. Ele vai explorando tudo, mas não faz nada. Aí, você pega um americano, por exemplo, o cara treina com 10 anos, 15 anos, o cara é um médico, um advogado, um empresário, onde ele tem empresas pra tocar, tem família pra tocar, e ele fala pra esposa, pô, vou treinar duas, três vezes por semana. Não é igual no Brasil. Não é, né? Não é, meu. Pra tu fazer isso, tem que ter um diferenciado. Até porque lá, o ritmo de vida e produção do cara é completamente diferente daqui. É animal, é. Totalmente diferente daqui. O sistema não te deixa parar. Engole. Exatamente. O americano consome mais do que a gente. Tudo que se renova lá, o cara pode ter uma televisão bacana, que tá atendendo a ele, mas saiu uma nova, o americano... Você deve ver isso lá, o cara bota na frente da garagem, o Farbazar... Exatamente. E compra outra. Aquela tá nova. E pra isso, o cara não... Não para. Não para, não para, não para. É muito diferente da gente. Você manter um cara desse preso no jiu-jitsu, deve ser difícil demais, ele não sendo competidor. Exatamente. Você tem que ter um algo a mais. Então, esse é o que eu gosto de fazer. E você vê os caras relaxando no jiu-jitsu lá, óbvio? Os caras chegam pra mim na academia e falam, cara, o melhor momento do meu dia é quando eu chego aqui. Que punk. Então, tu imagina, você chega pra um cara, um empresário. Eu falo, um empresário que toca empresa de milhões. Sim. O cara senta contigo e fala, pô, Rabi, o meu melhor momento é quando eu chego na academia, cara. Aí tu vê, cara, aí eu peço comigo, cara, o poder que eu tenho na mão ali de alcance não é uma luta. É muito maior que isso, entendeu? Então, quando você começa a entender isso, aí vem o lado que eu tô falando. Aí eu puxo o cara, cara, te coloca numa posição de desconforto. Porque quando você passa por uma posição de desconforto, cara, vai ser muito mais fácil pra você lidar com as coisas lá fora. Tu imagina o cara numa reunião que ele tem que decidir um negócio de milhões de dólares e ele tá naquela pressão, tá naquela pressão, não sei o quê. Ele tá no desconforto. Sim. E se ele não toma uma decisão correta naquele momento... Nada melhor do que jiu-jitsu pra treinar o desconforto, na sua opinião. Exato. Não existe outra modalidade. É porque pro cérebro, desconforto é desconforto. Não interessa se ele vem de um treino, se ele vem de uma dívida, se ele vem de uma decisão, se ele vem de uma deficiência. É desconforto. Desconforto. Exatamente. Palavra já fala. No jiu-jitsu a gente consegue mimetizar esse desconforto durante o treino, acabou, vai pra casa e relaxa. Pô, a gente tá conversando aqui hoje, dia 1º de agosto, a gente acabou de receber a notícia que o João Paulo Diniz faleceu. Exatamente. 58 anos, um cara atleta, um cara maratonista, triatleta, blá, blá, blá. A gente tava conversando aí, você falou, pô, Alexandre, o estresse mata as pessoas, o estresse leva a infarto. E o jiu-jitsu te dá a condição de driblar esse estresse, né? O Robin, você já chegou lá, lá nos Estados Unidos, já tem movimento das empresas de acolherem o pessoal do jiu-jitsu pra apresentar o jiu-jitsu como possibilidade de qualidade de vida em palestra nas empresas ou ainda não? Ainda é? Ainda não. Pelo meu entendimento, ainda não. Possa ser que sim, mas isso é uma ideia interessante. Pô, pra mim isso é primordial, meu irmão. Abriu um slide aqui na minha cabeça. Cara, é primordial, porque pensa assim, ó, o empresário hoje recebe uma notícia de que ele vai ter que, o headcount da empresa dele diminuiu em 50%, ele vai ter que mandar metade dos colaboradores embora. Se esse cara não for bem preparado, ele vai espalhar o pânico pra todo mundo. Ele vai infartar metade dos colaboradores. Quando esse cara tá acostumado a lidar com uma situação de pressão, por mais que a pessoa ache que não, ele começa a lidar com aquilo com um pouco mais de calma. O Rickson falava disso quando a gente era moleque, né? O Rickson sempre bateu nessa tecla de desconforto, de respire. Ele sempre falou muito sobre isso, respire e aprende a lidar com a situação. Eu acho que, pela imagem do lutador casca-grossa, a gente ainda carrega um pouco de preconceito em alguns lugares. Mas você não é um cara casca-grossa, um cara super educado, um cara bom de trocar uma ideia. Eu acho que as empresas às vezes perdem isso, cara. Porque tem muito exemplo que a gente pode usar no jiu-jitsu pra vida real e fazer com que a vida das pessoas mude. Como que era a sua vida antes do jiu-jitsu, Robinho? Você era muito criança, né? Não tem nem como fazer um paralelo disso. Eu era muito criança. Eu vou te contar uma história, cara. Eu tenho três filhos, né? Caraca, legal. Meu filho mais velho tem 25 anos e é faixa preta. Eu pego faixa preta no passado. Que maneiro, cara. Parabéns, irmão. Obrigado. Compete muito. Caraca. Nossa, treino com ele todo dia. Maneiro demais. Pô, uma delícia. E eu tenho um casal de gêmeos, né? E durante muitos anos a gente não conseguiu engravidar, certo? E eu... A gente fez tratamento e tal, conseguimos engravidar. Só que foi uma gravidez muito complicada. A minha esposa, ela teve um problema de pressão e tal. Ela foi internada com... Acho que 20 semanas, 22 semanas de gravidez. Caramba, cedo em maio, bro. E ela foi conectada em várias coisas de computador. Ela ficava 24 horas ligada nos computadores, cara. E eu dormia lá todo dia com ela no hotel e tal. E ali ficava monitorando as minhas crianças, né? No computador. E, cara, eu passava... Era impossível não olhar na internet, pesquisar o que poderia acontecer com a criança. Doutor Google. Exatamente. Nascendo prematura. Tudo que eu achava na internet era coisa ruim. Porque nascer sem um membro, nascer um vestibul, nascer sem enxergar. Tudo que você podia imaginar. E eu não conseguia. Era muito mais forte que eu, cara. Não conseguia. O mais que eu tentava, que não me puxava. E hoje, olhando, eu falo... Acho que aquilo ali era uma maneira de eu me preparar para o pior. Eu queria me preparar para o pior. Mesmo não acreditando no pior. Não tinha quem me fizesse acreditar. Teve uma cena que... Era umas três horas da manhã. Eu estava deitado no sofá. Aquela máquina começou a apitar, apitar, apitar. Entraram cinco médicos. No quarto. E vira minha esposa de um lado, vira minha esposa do outro, tal, tal, tal. E saíram todos os médicos depois de uns 20 minutos, 25 minutos. E ficou uma médica. Quando ela saiu, eu seguia essa médica. E era um corredor, cara. Era eu, ela e um corredor com aquelas luzes, assim, né? E várias portas. Aí eu cheguei para ela e falei, doutora, por que vocês não fazem a cirurgia de uma vez? Tiram as crianças? Vamos acabar com isso. Era um sofrimento. Era uma coisa surreal. Ela olhou na minha cara, cara. Direto olhando no meu olho. Seca. Fria. E falou para mim assim, a menina não vai sobreviver. Nós estamos dando vida o máximo possível para o garoto. E virou as costas e foi embora. Porra. Exatamente. Eu me arrepio, cara, de falar. Que bizarro. Exatamente. Eu olhei assim, cara. Ela foi embora. Eu estava olhando para cá. Ela foi embora para o lado das minhas costas. Falou e virou as costas, Robinho? E foi embora. É diferente do Brasil, né, meu irmão? Não. Você é louco. Você é louco. Aí, cara, eu lembro... Que eu me imaginei, cara, eu me imaginei, cara, te juro por tudo que eu me imaginei, cara, armando o meu kimono, marrando minha faixa e voltando para o quarto. Foi exatamente o que eu fiz, mano. Eu visualizei, eu visualizei, marrando meu kimono, marrando minha faixa e voltando para o quarto. E minha esposa me perguntou. E aí, o que ela falou? Ela falou que está tudo ótimo. As crianças estão ótimas, estão saudáveis. Bora para frente. Eu me imaginei arrumando meu kimono e indo para a guerra. Indo para a guerra, indo para a arena, né, irmão? Exatamente, porque naquele momento eu não via a possibilidade de perder. Eu falei, cara, não vou perder essa guerra nunca, entendeu? Sim. E hoje meus filhos têm cinco anos de idade e nunca tiveram um. Nada de saúde. São lindos, maravilhosos, uma saúde de ferro. A minha filha, que teve esse problema, meu irmão, ela é alpinista. Ela sobe montanha. Que irado, cara. Então, tipo assim, isso tudo foi através do jiu-jitsu. Foi um desconforto que eu tive que passar, surreal, que eu nunca imaginei de ter força para sair dali. Mas quando eu me visualizei, cara, amarrando meu kimono, amarrando minha faixa, eu falei, amigo, é mais uma guerra que eu vou ganhar, não tem erro. Lembra que a gente falou aqui para o cérebro, desconforto é desconforto? Exatamente. Ele só mimetizou, só simulou aquela situação que você está acostumado a viver. Amarrou a faixa e foi para dentro. É, eu fui para a guerra. Então, eu falei, cara, não tem... Foi a pior luta da minha vida, assim, que eu me coloquei. Mas foi a minha maior vitória. Caralho, irmão. Entendeu? Então, e eu falo isso nas minhas palestras, nos meus seminários, eu falo. Robinho, imagina se você volta chorando aos prantos e destrói a sua mulher. Eu perco meus dois filhos e perco minha esposa. Sim. Entendeu? E deve ser natural para alguém que não está lidando com desconforto ouvir isso de um médico que virou as costas e sair e voltar desesperado, irmão. Com certeza. Com certeza. Tu imagina, cara. Você não está preparado. Entendeu? Então, o jiu-jitsu dá esse feeling para a gente. Vai ser, irmão. É guerra. Animal. Não tem jeito. Entendeu? Você chegou a lutar MMA, Robinho? Lutei, cara. Lutei. Como foi, cara? Cara, foi... A experiência da luta foi excelente. A experiência do treino foi horrível. Por quê? Eu odiava o treino. Eu odiava aquele treino de taparia, cara. É mesmo, cara? É, odiava aquilo ali. Porque, na época, a Nova União ainda estava começando ali, né, cara? O José Aldo nem não estava. O José Aldo ajudava a gente. Era o nosso... O José Aldo vinha de Manaus com a galera de... Não, ele já morava aqui no Rio. Já morava. Mas ele ajudava a gente no treino. Eu, o Chaulinho, o Loro. Ele nunca havia nem competido em MMA. Não. O José Aldo fez a primeira luta dele de Vale Tudo aqui em Minas, se eu não me engano. Porque o Tony Peruano, que era para lutar, desapareceu, sumiu. O José Aldo estava ajudando a gente a treinar para um evento que a gente ia lutar no Japão. E a gente falou, pô, põe o José Aldo. Aí botou, ele foi lá, ganhou lá três lutas na noite, sei o que. Aí dali... Deslanchou. Deslanchou. Ele ia lutar. Qualquer hora ele ia lutar. Mas, tipo assim, né, foi a oportunidade que bateu na porta dele naquele momento ali. O que era ruim no treino para você tomar os tapas na cara? Cara, não. Acho que o era... De novo, nós estamos falando de lá em 2002. Isso. Porra. Isso tem mais de 20 anos. É. Era um começo ali para todo mundo. Então, os treinos, eles eram muito brutais. Não tinham uma qualidade assim, sabe? Sim. Então, é... E eu já tinha uma visão, de novo, eu já tinha uma visão da parte fisiológica do negócio. Eu tinha uma visão da parte técnica. Eu tinha uma visão, tipo assim... Sim. E eu não concordava com o treino, mas eu não tinha como falar, não. Tipo assim, tinha... Pô, tinha treino que você... Ah, meu irmão, é oito horas da manhã, acorda e vai fazer com a escadaria. Eu falei, caralho. É. Eu falei, pô, oito horas da manhã, vamos acordar, vamos fazer um alongamento, vamos se alimentar bem. Vamos nos preparar fisicamente, mentalmente para o treino. Era com a escadaria. E, tipo assim... E não entrava na minha cabeça. Eu não gostava do treino, mas de novo, eu ia, né, cara? Eu era saudado, entendeu? Naquela época, a faixa preta tinha que defender a bandeira, né? É, exatamente. Eu era saudado. Vai para a guerra e vamos, entendeu? Sua primeira experiência foi onde? Foi no Japão. Chotô? Eu lutei no Chotô. Minha primeira experiência foi contra o campeão do Chotô, que era o Mamoru Yamaguchi. Lutei contra o campeão, cheguei lá, lutei e ganhei. Pô, que rado. Aí eu fui para a minha segunda luta, lutei contra o segundo do ranking, perdi na decisão, lá, dois a um. Fui para a minha terceira luta, contra o terceiro do ranking, que era um cara cumprido, grandão, assim, bem cumprido. Ganhei. Aí voltei a lutar pelo cinturão, na minha quarta luta, contra o primeiro cara, contra o Mamoru. Aí fomos para essa luta. A luta foi muito boa. Ganhei a luta. Os caras deram para ele, dez dias depois cancelaram a luta e deram em um contesto. Ah, entendi. Voltaram atrás. Voltaram atrás, é. Aí deram em um contesto. Aí eles queriam me botar mais em um contrário, mais quatro lutas. Aí eu falei, amigo, só meter o pé disso aqui. Aí meti o pé. Já ganhava grana com o Jiu-Jitsu naquela época, Robinho, ou não? Isso foi uma coisa interessante, porque teve uma situação no Japão, se eu não me engano, foi na minha segunda luta. Eu fui, lutei, ganhei lá a minha bolsa e tal, e depois fui dar um seminário. Fui dar um seminário numa cidade chamada Hamamatsu, que tem uma colônia de brasileiro lá muito grande. Dei o seminário, cara, eu ganhei mais dinheiro do seminário do que da bolsa da luta. Aí eu falei, cara, isso aqui está errado, está errado. Essa conta não fecha. Vou tomar soco maior. Aí eu comecei, falei, pô, aí eu saía do Japão, ia para os Estados Unidos e dava seminário. Eu falei, pô, peraí, ri, né? Eu usava a ponte para criar outros caminhos, entendeu? Aí quando eu percebi que, pô, tinha outros caminhos, foi o que eu queria fazer. Entendi. Você começou a fazer seminário a partir da sua ida para o Japão, lutava ali tudo. Isso, exatamente, é. Mas aí vem o que acontece. Eu morei em Ribeirão durante muitos anos, né? Saí desde o Rio, convite, fui para Ribeirão Preto, onde eu montei uma equipe, uma equipe muito boa. A gente tem até hoje, a gente tem uma equipe lá, é a RMN1 Ribeirão Preto, uma academia linda, onde é tocada pelo professor Jean Rotondari, o professor Marcelo Xingu, fazendo um trabalho excelente, faixa preta é meio de faixa branca. E tem associação lá na região. E a gente tem um trabalho ali incrível, cara, de criança, de fundamento, de avançado, tanto na matriz quanto na associação. Tem um sistema de aula. A gente tem um programa que se chama Além do Tatame, que é perfeito, que dá... Como é? É um sistema que você, a galera vai, é tipo um curso, o cara entende da aula de criança, entende da aula de fundamento, ele entende da uniformização. Cara, anos atrás... Você dá uma formação de professores, Robinho? Não, não é uma formação de professores, não. A gente tem uma... A gente ajuda os professores a se aprimorar. Metodologia. Metodologia, exatamente. Tá bom. E, há anos atrás, o Léo Santos dava aula em Rio Claro, junto com o Ramon. Ramon, certo. E o que eu dava no Ribeirão Preto? O que era? Era uma cidade... Meus alunos, a maioria era universitário. Então, chegava em julho e dezembro, a galera vazava para a cidade deles. Eles iam embora. E o que acontecia? Eu ficava lá com meia dúzia de alunos que moravam na cidade, só que as minhas minhas contas não paravam. Sim. Eu tinha que pagar a conta. Eu falava, e aí? Aí eu falei, cara, isso aqui não... Essa conta, essa matemática não fecha. Aí eu voltei na minha origem, que foi o Jucão, que foi uma escola... O Jucão é... Para mim, tem o seguinte, tem o professor e o coach. O Jucão era um professor. E o Jucão tinha um sistema, o seguinte, você chegar na academia, você tem aula de iniciante, você tinha um sistema, você passava, por exemplo, de faixa branca para faixa verde, faixa verde para faixa azul. E você não passava, você fazia os exames. Perfeito. Tipo assim, chegou o Anderson, pô, tá indo bem, campeão, pô, faixa azul, amanhã... Toma aí. Isso não encaixava na minha cabeça. E quando eu cheguei na Nova União, era assim, eu olhava aquilo, eu falei, cara, eu já vi, o cara chega na academia, pô, faixa preta, o cara arrancar a faixa preta da cintura dele e amarrar a faixa preta do cara. A família do cara não tá lá, o cara não teve nem compro uma faixa preta pro cara. Tipo assim, eu falei, cara, essa conta não fecha. Aí Ribeirão Preto, isso há mais de 20 anos atrás, eu falei, cara, isso tá errado. Aí que eu fiz, eu montei um currículo, comecei a fazer os meus exames de faixa, que eu voltei na minha origem no Jucão, e fiz uniformização. Falei, cara, para treinar aqui na academia, tem que usar o uniforme da academia. Você não vai jogar no Vasco com a camisa do Flamengo. Perfeito. Então, não encaixava para mim. Isso há anos atrás. Então, o que eu fazia? Quando chegava em julho, eu jogava dois exames por ano, um em julho e um em dezembro. Então, amigo, o cara tinha, ele tinha que estar com a mensalidade paga, e ele estando ou não estando na lista de exame. Entendeu? Grau, ele não fazia exame, ele tinha que estar presente no dia. Sim. Ele tinha que participar da cerimônia. Sim. Né? Então, com isso eu ganhava. Então, eu ganhava porque os alunos estavam ali, eu ganhava da, eu cobrava o valor, por quê? Porque eu não cobrava o valor do exame, eu cobrava o valor do meu time, do meu tempo. Sim. Porque eu poderia estar em casa, eu ia estar ali com o cara. Aí, eu comprava a faixa dele, eu montava o diploma dele, eu batia a foto, imprimia a foto, botava no quadrinho, entregava a foto para o cara durante a semana. Então, eu tinha um sistema totalmente montado. Sim. Então, eu me dava bem nesse aspecto, entendeu? Gestão de equipe. Exatamente. Gestão de time, gestão de negócio. Aí, eu lembro que quando eu trouxe essa ideia, os caras falavam assim, você está maluco, não existe isso não. Cara, na minha academia existe, entendeu? Aí, eu lembro que o Léozinho, o Léo Santos, na época, né? Que a gente estava muito bem, né? Estudamos bem. Estava um grande amigo, um grande irmão, que tem um cara enorme. Até viu o teu podcast quando ele foi. Sim, sim. O Léo é fenômeno. O Léo é um monstro. Rei dos leves, né? A dor do monstro, monstro. E o Léo me ligou, falou, porra, me ajuda a fazer essa parada aqui. Eu fui lá e ajudei ele a fazer o exame lá, na academia dele, onde o Rafael Mendes tinha que pegar a faixa azul nesse dia. Só que ele estava dando os vacinos na escola e tal. O Léo falou, meu irmão, pode puxar esse moleque. Cara, eu lembro que eu fazia um exame dele, eu puxava mais ele como se o outro, outras pessoas que estavam fazendo para a faixa roxa, faixa marrom. E eu puxava, eu perguntava coisas para ele que, tipo assim, que o faixa preta eu não conseguia responder naquela hora. E ele, meu irmão, voando, voando. Aí eu falei, nossa, o moleque é surreal. Não dá para agongar esse moleque, não. Não dá. Aí o Léo e o Ramon meteram uma faixa amarela, né? Sério? Sério. Eu falei, porra, meu. Aí depois disso eu vim lutar com ele. Ah, vocês já lutaram, bro? Aí vim lutar com o Rafa e primeiro o World Pro que fizeram a Abu Dhabi. Cara, tu estava na promoção de faixa amarela do cara, bicho. Faixa amarela, meu. Caralho, o mundo dá muita volta no jiu-jitsu. Muita volta, é. Depois eu fui lutar com ele no Abu Dhabi, na Inglaterra. Você lutou muito sem kimono também, né, Robin? Lutei, lutei nos Estados Unidos um pouco, lutei também no Abu Dhabi, né? Você fez a seletiva aqui, acho que foi a última competição do Tiago, penúltima competição do Tiago Fernandes. Penúltima competição do Tiago, é. Você chegou a ir para o Abu Dhabi naquela época, não foi? Fui para o Abu Dhabi em 2001, cara. Como é que foi a sua experiência lá, bicho? Cara, o Abu Dhabi foi interessante, assim, cara. Foi complicado porque aconteceu, tinha perdido o Tiaguinho. Então, fui eu e o Léo Santos. Ainda tinha um abalado, estava todo mundo abalado. Todo mundo abalado. Todo mundo abalado, né? Naquela época. Mas foi uma experiência muito legal. Outra história bem interessante de Abu Dhabi, cara. E eu estava muito levinho, cara. Eu tinha 58 quilos ali. Caralho, muito leve. Fui para o Abu Dhabi, eu e o Léo, chegamos lá. Minha primeira luta foi contra um japonês, que era do Xoto também. Então, consegui, peguei, finalizei ele e tal. A minha segunda luta era contra um americano muito duro, que era o Joe Gilbert, que lutou contra o BJ no Ultimate. O cara era Divisão One de Wrestling, era National Wrestling Champion, essas coisas. O cara era uma pedreira, mas uma pedreira. E o cara já vinha lutando no Abu Dhabi, já tinha lutado. E o cara era muito difícil de lutar. O wrestling, né, cara? O cara suou, amigo. É difícil você lutar. Eu lembro que o Liboro estava no meu córner. E o Liboro me empilhando, empilhando. Aí eu fui, cara. Eu puxei esse cara para a guarda e já saí no pé dele, encaixei uma chave de pé, de joelho ali, mas muito encaixada. Só que a metade do corpo dele ficou para fora do tatame. E eu fiquei dentro do tatame, o Liboro gritando. Cara, eu falei, força de onde eu não tinha. Eu rebentei com tanta força. E ele gritou. Quando ele gritou, o juiz parou, parou. O Liboro comemorou. Eu corri para o Liboro, não sei o quê. Aí os caras falaram assim, senta. Olha essa história. Eu falei, pô, senta aí. Eu olhando para o Liboro. O Liboro estava me acalmando ali. O Liboro já tinha lutado várias vezes lá. Era a minha primeira experiência. O Sheik falou, não, pô, me parou de lutar de novo. Os caras gritaram, irmão. Gritou, pediu para parar. Exatamente, cara. O cara queria ver a luta. O Sheik estava num, queria ver a luta. Botou, não, bota o pau para quebrar. Bota o pau para quebrar. Aí vai meia hora de luta. O cara correndo, eu correndo atrás do cara. O cara correndo, eu correndo atrás do cara. O cara correndo. Eu andava no tatame assim, abrindo os braços. E aí, o que eu faço? Mato o cara? Mando a arma para dar um tiro nesse vagabundo. Muito bom. Cara, aí, depois de meia hora, me deram a vitória. Porra. Aí fui lutar contra o Royle. Verdade, cara. Você lutou com o Royle, é verdade. Aí fui lutar contra o Royle. Perdi para o Royle 2x0. Aí fui lutar, isso no mesmo dia. Aí fui lutar disputa de terceiro contra o Soca. Aí ganhei do Soca de 2x0 ou 4x2, não me lembro exatamente. Fiquei em terceiro. Meu irmão moído. Mas fiquei amarradão e tal, não sei o quê. Beleza. Aí fui receber meu dinheiro. Os caras pagavam na hora, cash ali, né? Fui receber meu dinheiro. Eu e o Léo Santos. O Léo ficou em terceiro também e tal. Aí o cara falou assim, não, você não. Você amanhã, amanhã a gente vai conversar. Nossa, meu. Fudeu, você é preso aqui. Não, aí o Léo, porra. Estou no quarto com o Léo. Eu falei, Léo, os caras não me pagaram, meu irmão. E o Léo contando o dinheiro dele ali na cama. Os caras não me pagaram, não me pagaram, não me pagaram. Essa história é surreal, cara. Aí o Léo falou, meu irmão, tu fez alguma merda aqui. Os caras cortaram a mão e me pilhando a noite inteira, cara. Caralho, isso foi o quê? 2001? 2001. 2001. O Léo me pilhando, me pilhando, tu fez alguma merda, meu irmão. Que os caras cortaram a mão. Os caras cortaram a mão. Tu tá fudido, cara. Aí eu não fiz nada. Aí eu comecei a visualizar a minha chegada em Abu Dhabi. O que eu fiz, porra? Porra, pra achar, o que eu fiz? Eu falei, meu irmão, alguma merda eu fiz. Fudeu. Eu falei, meu irmão, tô na merda, brother. Aí o Léo me pilhando. E eu não dormia a noite inteira. Fiquei assim, né, cara? Olhando pro céu, né, cara? No quarto de manhã, interfone do quarto toca. Eu pedi pra me descer. Vou cortar a minha mão. E o Léo. É, eu desnutri do pilha em mim, né? Eu falei, pô, ele desceu. Cheguei lá, tinha um cara chamado Guy Menas, que era o cara que trabalhava pro Sheik Tarnum. Falava um português bem quebrado com outro cara. Os cara não queriam me deixar vir embora, mano. Por quê, cara? O Sheik Tarnum nessa época tinha cinco filhos adotados. Ele queria que eu desse aula pras cinco crianças. Falei, não, fica aqui, você vai dar pra mais crianças, não sei o quê. Vamos te dar casa, vamos te dar carro, não sei o quê. Queria que eu ficasse lá. O cara ficou impressionado com o seu juiz. Ficou impressionado, exatamente. Aí eu, pô, e eu tava bem nessa época demais. Minha cara é meio ribeirão, porque eu tava bombando. Já tava no Vasco. Entendeu? Eu já tava bem pra caramba. Sim. Aí eu falei, cara, eu tenho que pensar. Não, não, precisa pensar. Falei, não, eu sou casado. Não, manda tua esposa vir pra cá. Eu falei, cara, não é assim. Como é que eu, pô, não dá, não dá. Não é assim, pô. Aí eu falei pros caras, falei, cara, eu preciso ir no Brasil, eu preciso sentar, porque a minha esposa, com a minha família, expor a ideia e tal. Os caras, beleza. Aí me pagaram minha grana. Aí eu vim pro Brasil. Aí vem a história. Quando eu vim pro Brasil, na seletiva 2001, com o Tiaguinho, o Tiaguinho era um fenômeno. Sim, um monstro. Um monstro. E a gente foi, o Tiaguinho não era pra ter lutado. Os caras chamaram o Tiaguinho no último lance. Sim. Tanto que a gente tava no carro, o Luizinho tava dirigindo no carro, levando a gente pra pesar, e o Tiaguinho tava ali tentando cortar peso no dia, porque o Tiaguinho tinha saído no último minuto. Tinha um gang que tinha saído fora. E naquela ida ali, não sei o que, a chance de a gente chegar numa final era... Gigante. Gigante. Sim. E a gente combinou com o Tiaguinho, se vocês forem pra final, você dá a vitória pro Robinho, porque o Tiaguinho era um faixa roxa, era um menino que tava chegando, e eu já era um cara carimbado e tal. Eu tinha que ir, não, beleza, tá fechado, tal, tal, tal. Só que o que aconteceu? Nós chegamos na final. Pô, e tu imagina tu tirar um sonho de um menino também? Sim. Pô, eu falo, amigão, senta... Esquece, espera. Espera no ano que vem. Não. Então ficou naquela confusão, não, não abre, não abre, luta, não luta, isso aqui não é jiu-jitsu, é no guia, e não sei o que, e babababá. E... Cara, foi muito complicado ali. Aí fizeram uma reunião ali dos diretores da Nova União, que tava lá, os caras mais graduados, e nessa votação deles... Luta. Não, votaram que eu ia passar. Aí, beleza, aí o Tiaguinho ficou arrasado, tal, eu cheguei pro Tiaguinho, chamei o Tiaguinho no canto, falei, Tiaguinho, se eu ganhar um dólar lá, eu te dou 50 centavos, parceiro. Falei, combinei com o Tiaguinho, eu e o Tiaguinho, ninguém viu, ninguém escutou, foi eu e o Tiaguinho Fernandes. E nós fomos pro tatame, só que no tatame a porrada comeu. Quem viu aquela luta? Eu vi. Não, a porrada comeu. E quando eu saí daquela luta, eu saí com o sentimento que o deal tinha sido quebrado, que aquela votação tinha sido quebrada. Eu era muito novo também, cara. Sim, 20 e pouco, 24, 25. Eu saí revoltado dali, eu saí revoltado, cara, saí revoltado. Tipo, porra, meu irmão, ia me matar ali. Exatamente, com a porrada comeu. Eu ganhei ali no finalzinho, num vacilo dele, mas a porrada comeu. Eu fui pra São Paulo revoltado, 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 literalmente. Aí veio a fatalidade. Veio o que aconteceu com o Tiaguinho e tal. E eu lembro que eu fui pra Budap. Isso ninguém sabia. Fui pra Budap, lutei e tal, tal, tal. Ganhei lá 3 mil dólares na época, era a primeira ação 3 mil dólares. Eu também não tava bem, mas não tava rasgando. Sim. Aí voltei pro Brasil, liguei pro Luizinho, que era um cara que me patrocinava, um cara que me ajudava muito naquela época. E eu falei, Luizinho, eu preciso ir na casa da mãe do Tiago. Eu disse, pô, a mãe do Tiago, mas ela não é heróica. O que eu quero fazer? Eu falei, eu preciso ir lá. A Luizinho me levou na casa da mãe do Tiaguinho. E eu cheguei lá, sentei lá na sala com ela e falei pra ela, ela também não sabia, ninguém sabe o que foi. Foi um deal entre eu e o Tiago. Aí eu lembro que eu puxei a verla e falei assim, ó, tá aqui 1.500 dólares. Coloquei 1.500 dólares na mesa lá e falei com ela que era um deal que eu tive com o Tiago e tal, tal. E dali eu fui embora. Eu lembro que ali todo mundo chorou, eu chorei, o Luizinho chorou, o Luizinho também não... Então foi... Aí vem a história toda, assim, daquele coisa ali, né, da... daquela seletiva, daquela ida pra Budap. É uma história que eu guardo comigo até hoje, cara. Pô, legal você ter falado aqui. Eu não sabia disso, que você tinha ido lá na casa da dona Márcia. É, poucas pessoas sabem disso, assim. O Luizinho estava presente comigo. Eu não lembro se o Léo tava, cara, mas acredito que o Léo tava, porque o Léo veio comigo no mesmo voo, né? Entendi. Eu acredito que o Léo possa... Até tava o Léo dali, foi pra outro carro, não lembro. Legal. Aí você tava falando sobre a metodologia, lá, antes de você falar. Como você mencionou, a Abu Dhabi, eu acabei... Acabei cortando aquele raciocínio pra entender como foi sua experiência em Abu Dhabi. Mas você tava falando de metodologia, cara. E enquanto você falava, eu ficava pensando, caramba, essa é a melhor mentalidade, pra época não era praticado, porque na época era entra e rola. Eu até... Eu até vi os treinos de jiu-jitsu e comparando com o judô, sempre foi muito diferente, porque o judô era drill, tu chegava lá a mil entradas. Jiu-jitsu era mais luta do que tudo. Você viveu isso, pô. Você tinha treino que era, porra, duas horas de luta. E daqui a pouco, tchau. Acabou um abraço. O Paulão veio aqui e falou, Alexandre, no Carson não tinha muito esse lance de posição, não. Era luta, o Carson fazia do treino uma competição e acertava ali, ajustava o que você tava fazendo, o que podia ficar melhor. Como que você vê hoje, cara? Hoje mudou, Robinho. Hoje já tem a metodologia, mas hoje eu vejo a galera pegando a faixa preta muito mais rápido do que antigamente. Fá, tem até online, porra. É. Como é que você vê isso, cara? Porque assim, ó, tem o cara que você falou que é médico, pra esse cara você dar as faixas pra ele, é recompensa. O cara, porra, tem até uma injeção de dopamina, porque ele fala, caralho, tô evoluindo. E tem o competidor, que se você fizer isso pra esse cara, você vai matar ele numa competição. Como é que você, no seu treino, na sua academia, na sua metodologia, você separa isso? É o mesmo tempo, independente de quem seja, competidor ou não competidor? Não, eu tenho essa visão, assim, eu tenho a visão que o cara que compete do cara que treina. Mas eu acredito no seguinte, eu acredito que... Eu sempre falo pra ele, cara, eu não dou faixa, o aluno conquista faixa, entendeu? E eu não acredito também, não tem um timing, tipo assim, não tem um limite. Tipo, eu falava antigamente, você, pô, pegar faixa preta tem que ter 10 anos, 15 anos, né? Eu não vejo por isso. Eu acho que cada um tem sua evolução, né? Tem um cara que, pra um BJ da vida... Bizarro, dois anos. Exatamente. Assustador. Mas tu vai falar que o BJ da vida não é uma faixa preta? É. Como não, irmão? Como não, né? É provado, né? Então, assim, tem... Cada um é cada um, né, cara? É difícil. Tem que ter o feeling do professor ali. Tem que ter o feeling do professor. Aí que foi o que tu falei. Pra mim tem um coach e tem um professor. Entendi. Entendeu? E eu tive a experiência de ter treinado por professores e por coach. Que, por exemplo, o Jucão, o Jucão é professor. O Wendel, da Nova União, é professor. O André Pernendeira, até coach. O André, aquele cara que vai estar do lado do tatame ali, ele vai te falar um negócio, não, é o que tu precisa. Aquela vírgula vai ganhar. Exatamente. A experiência ali de tatame e de cage, não tem. Por exemplo, tu pega um Del, fala assim, Del, é o seguinte, tem esse garotão aqui, faixa branca, nunca pisou no tatame. Ele falou, me dá. O Del vai fazer esse cara ficar bom de jiu-jitsu. Entendi. Então, no meu ponto de vista, são duas coisas diferentes, entendeu? Perfeito. Hoje, eu trabalho muito e estudo muito para me tornar um bom professor, porque eu tive essas experiências dos dois, no meu ponto de vista, dos dois melhores professores e o melhor coach que existe, que é o André, junto com o Wendel e junto com os professores. Então, eu tento trazer isso para a minha evolução como professor, que é onde eu quero explorar como professor. Então, eu olho o aluno de duas maneiras. Eu olho esse cara, pô, esse cara é um cara que treina, ele... E voltando... Eu não olho muito também pela evolução técnica, cara. Eu olho pela evolução no geral, cara. Se aquilo ali, se o cara evoluiu como ser humano, se ele é um cara bom, se é um cara que, pô, que ele vai ajudar no crescimento do esporte. Não adianta você pegar um cara, o cara é um cascagrosso, um monstro, o cara é um cara... Um marginal. Exatamente. É um cara que eu não quero ter vínculo algum com ele. Sim. Entendeu? Então, para mim, é muita coisa que eu englobo, quando eu vou graduar o cara a X faixa, entendeu? Entendi. Você já me falou como que recebe um faixa branca lá, só que a minha curiosidade é como que você desenvolveu essa técnica para dar os seus seminários, para passar as suas explicações. Você já fez alguma coisa como se fosse uma cartilha, um livro? Como é que começou essa história, cara? Então, cara, como eu falei, eu sempre fui um cara que acreditei muito na parte filosófica do negócio, a parte de histórico, a parte de filosofia da luta. Certo. E eu tive um cara nos Estados Unidos, o nome dele é John Graybill. Esse cara hoje é amigo, foi mentor, é mentor até hoje e virou um faixa preta meu. E esse cara foi o cara que realmente me deu uma direção, assim, sabe? Eu conheci esse cara através de um seminário que eu estava e esse cara participou do seminário, era uma faixa branca, um coroa que estava ali simplesmente que queria entender o jiu-jitsu e tal. E ele viu, ele viu que na maneira que eu me colocava no tatame, na maneira que eu falava, na maneira que eu mostrava, ele virou um fã. Resumindo, esse cara começou a me levar para dar aula particular para ele na casa dele. E esse cara era um piloto de avião, tinha uma fazenda muito grande, o cara super bem sucedido. E eu lembro que os filhos dele, ele tinha uma menina que hoje está uma mulher que era criança, na época era bebê. O filho está um homem também que na época era muito criança. Então, eu convivi com esse cara, fiz parte da família dele e hoje faço parte da família dele. E toda vez que eu chegava lá, eu falava, Robimi, conta a tua história, eu quero saber da tua história. Quem tu é, o que tu faz, o que te levou a treinar, o que é o jiu-jitsu para você. Ele queria entender. E eu comecei a contar a minha história para ele, desde menino, quando eu comecei a treinar, o que eu tinha que fazer, de onde eu saí. E ele um dia me fez o approach no seguinte, ele falou, cara, eu quero fazer um livro, eu quero lançar um livro seu. Caramba. Exatamente. E quando ele me fez esse approach, foi na época que o Kid Peligro estava lançando muito livro de jiu-jitsu nos Estados Unidos. Lançou o livro do Royler, do Saulo, do BJ, era vários, era um livro grande e tal, só que era um livro de jiu-jitsu. Sim. E eu olhava aqueles livros, eu falei para ele, John, eu não quero um livro de jiu-jitsu. Se você quiser fazer um livro meu, um livro que a pessoa vá ler e que eu possa inspirar essa pessoa de alguma maneira, positivamente, sendo do jiu-jitsu ou não do jiu-jitsu, eu quero esse projeto. Então foi onde entrou essa história. Então ele lançou um livro que se chama My Life on Jiu-Jitsu, e foi onde eu fui lançado nos Estados Unidos. Gastamos cinco anos trabalhando esse projeto, trouxe ele para o Brasil. Caramba. Ele foi na minha cidade, eu sou da cidade. Ele veio no Brasil contigo? Veio comigo. Que maneiro. O que acontece, os mais chegados sabem, as pessoas que me acompanham sabem. Eu sou de Terezópolis, eu nasci, fui criado, em Terezópolis não se chama de favela, se chama de morro, num morro chamado Pimentel, onde eu subia 180 degrados para chegar na porta da minha casa. Da rua até a porta da minha casa. E eu vi coisas que eu não queria ter visto. Eu vi pessoas tendo overdose, amigos que foram comigo ali, tendo overdose, amigos que foram para uma direção errada e se envolveram em coisa errada e vieram a morrer, perderam a vida. Vi coisas que eu não queria ter visto, mas coisas que me fortaleceram. Coisas que você me perguntava, se você pudesse voltar atrás e mudar, você mudaria? Não, não mudaria. Eu queria ter passado exatamente o que eu passei, visto exatamente o que eu vi e tido a mesma experiência, porque daí foi um preparatório para onde eu estou hoje. E esse livro foi esse projeto, aí a gente lançou esse livro. Você menciona isso no livro, as coisas que você viu? Tudo. A ideia era essa, a ideia não era um livro de jiu-jitsu. Você não vai chegar ali, vai abrir, vai ver uma técnica, não, você vai escutar de um garoto que começou a estar com 10 anos de idade num morro e usou o esporte para chegar onde chegou. Então, a ideia era essa e foi o que foi lançado. Então, esse livro foi lançado nos Estados Unidos um ano retrasado, se eu não me engano. E agora nós estamos com um projeto de lançar esse livro no Brasil, porque o livro já está pronto, então é só fazer a tradução dele em português. Quando eu cheguei no Brasil, agora estou aqui no Brasil faz um mês, tive uma reunião com algumas pessoas que não são do jiu-jitsu, são pessoas que lançaram livros também com auditoras e está muito encaminhado. E como eu disse, a ideia não era ficar rico com o livro, a ideia é o quê? É que uma pessoa leia e fala, pô, esse livro me inspirou de uma maneira positiva, entendeu? Então, por isso que eu não queria um livro de jiu-jitsu, não queria um livro que se você abrir e falar, pô, posição x, y, vai passando, vai passando, não, não, não. Eu não queria isso, sabe? Perfeito. É mais como o jiu-jitsu te fez forte e te tirou de caminhos que pessoas que você amava... Exatamente, porque eu tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. o lugar que eu morava era errado, as pessoas que eu criei, que eu fui criado eram erradas. Todo mundo tem uma história. Sim. Todo mundo tem uma história. Sim. e a minha história é a minha história. Então, eu queria contar a minha história, entendeu? Então, eu tive tudo para dar errado. Só que o que acontece, eu era um cara, um menino, né, que era um garoto boa pinta, era um garoto, porra, bem visto, que nasceu num lugar ali que tinha tudo para mim. E os caras te puxavam mesmo. Os caras te puxavam, porra. Só que eu tive uma coisa que poucos tinham na minha época. Eu tinha meus pais que não tinham estrutura acadêmica e estrutura de visão, mas eles tinham uma coisa que foi fundamental, que era o amor por mim e pelo meu irmão. Perfeito. Então, meu pai e minha mãe, se eles tivessem que trabalhar 48 horas por dia para me dar um tênis, eles trabalhariam, financiariam e dariam. Por quê? Porque eles sabiam que se eles não dessem, alguém de fora ia oferecer e ia te puxar e ia dar. E assim que eles vão levando a molecada, né, cara? Então, eu tive essa coisa. Então, ali foi fundamental. Então, isso tudo entra na história do meu livro, sabe? Muito legal, cara. Então, um livro bem legal. Hoje, ele está na Amazon, né? Está na Amazon só. Já tem disponível em inglês lá na Amazon? Está disponível na Amazon, em inglês e tal. Robson Moura, My Life on Jiu-Jitsu. Porra, irmão, fala logo a versão em português, se ele não vai querer. Não, vou. A minha ideia é sair do Brasil já com isso encaminhado. Porra. Você vai embora quando daqui? Semana que vem. Então, tem umas reuniões aí. Trate de encaminhar, porque agora a galera vai querer. Eu quero. Vou mandar um para cá, porra, com certeza. Vou mandar um para tu sortear aí para a galera aí. Porra, fechado. Você falou do BJ, cara. Porra, eu não queria estar na pele dos professores que tiveram o BJ como aluno, porque ele foi uma parada muito esquisita. Dois anos, o cara estava de faixa preta. Ele chegou na Nova União, o quê? De roxa? Roxa. De faixa roxa. Que eu me lembro roxa, é. Tu estava lá quando ele chegou, Rob? Eu já morava em São Paulo, já morava em Ribeirão Preto. Falaram que ninguém passava a guarda do cara? Eu tive essa experiência. Você treinou com ele para passar? Treinei para matar ele. Pô, o gringo é duro para caramba. Falei, o quê? Só que não deu certo, não. Como foi, cara? Cara, a primeira experiência que eu tive com o BJ foi cheguei na academia, que era no Sobrada ainda. Falei, meu irmão, tem um gringo aí duro e tal, não sei o quê. E quero ver. Aí eu, pô... Quero ver é foda, né, irmão? Eu, um menino novo, ali eu já voava, era, né? Sangue quente. Pô. Falei, o quê? Esse gringo não vai crescer que não. Só que, meu irmão, aí tu vai... Do nada eu estou vendo um triângulo saindo do nada. Eu lembro que eu comecei a dar um espinote, meu irmão, para sair daquilo. Eu falei, cara... Aí eu falei, opa, deixa eu dar um passinho atrás e entender esse garoto aqui, cara. E o moleque era diferenciadíssimo. Que bizarro, né, cara? É bizarro, bizarro. Vou te falar de treino que eu já... Pô, eu já treinei com os melhores, assim, cara, mas... De guarda, assim, ele foi a melhor guarda que eu me coloquei, assim, cara. Tipo, assim, daí eu falasse, cara, como é... De eu não entender nada e não entender para onde vou. Entendeu? Cara, assustador. É. Ouvi isso de você, que é um cara técnico em jiu-jitsu. Eu lembro que ele era flexível, mas não era só flexibilidade. Tinha uma inteligência de jogo ali, irmão? Tinha. Tinha uns botes que vinham do nada, assim, cara. As coisas que tu fala assim, não, da onde saiu isso, né, cara? E é um cara... Era um cara muito diferenciado, muito diferenciado. Tipo, assim, a gente teve a sorte grande dele cair ali, né, cara? Você acha que o jiu-jitsu nos Estados Unidos um dia vai ultrapassar o jiu-jitsu no Brasil, o Robin, americanos versus brasileiros? Eu não acho, cara. Não? Eu não acho por um motivo de... de sobrevivência. Por que eu falo sobrevivência? Eu vejo nos Estados Unidos. Eu tenho uns meninos na minha academia habilidosos demais, americano. Só que eles não têm a fome, igual os garotos daqui. São meninos que são muito habilidosos, mas, tipo assim, é preguiçoso. Diz aqui, é preguiçoso. Aí, tipo assim, não passa aquele perrengue. Aí tu pega um menino aqui da favela e fala, amigão, é o seguinte, se você se dedicar a isso aqui, tu pode chegar a uma faixa preta e virar um campeão e você pode correr o mundo. O garoto é aquele que fala aqui, amigão, não tem quem tira aquilo. Então, acho que a fome, assim, a gana, a vontade do brasileiro vai permanecer pela sobrevivência, entendeu? Porque, até que um aluno meu estava me falando esses dias, tem até aquele filme do Rock e Balboa que ele fala para o cara, ele fala, meu irmão, a pior coisa que pode acontecer com o lutador é virar civilizado. Perder a fome, né? Perder a fome, exatamente. Isso aí é natural, não é, cara? Isso aí é o ciclo da vida, não é, cara? É. E eu não acho, o americano, ele não... Não tem essa gana que o brasileiro tem. Mas, tecnicamente, os caras deram um salto absurdo, né? Enorme, enorme, exatamente. Eu tenho uns meninos lá que é muito duro. Muito. mas, quando falo assim, na hora mesmo de ter que morder o osso mesmo, eu não acredito, entendeu? Entendi. Mesmo tendo, tipo assim, hoje eu acredito que as melhores academias estejam nos Estados Unidos, os melhores professores teve uma migração muito grande para a América, né, cara? Eu ainda não consigo ver isso, não. Entendi. Por que também? Porque as academias estão mudando um pouco o foco, elas não são academias que são 100% focadas na competição como temos aqui no Brasil. Sim. Lá tem muito, a galera também mescla muito com MMA. Na mesma academia tem MMA, tem jiu-jitsu, tem um monte de coisa, né? Nogui. É, alguma assim, é. Na minha academia o foco é 100% jiu-jitsu, sempre foi. Ah, é? 100%, Robinho? 100% jiu-jitsu. Legal, cara. Eu tenho uma história que aconteceu comigo, eu quando cheguei nos Estados Unidos, passei perrengue como qualquer um, fui com uma proposta de trabalho boa para um estado chamado Delaware, que é o primeiro estado americano ali perto da Filadélfia, mas um estado muito conservador que não tinha um histórico de imigrante e muito menos jiu-jitsu, né? Porra, perrengue, hein? Porra, perrengue. O cara não tem nem paciência para ouvir você falar se você não falar o inglês corretíssimo. Exatamente. Cheguei sem falar inglês, cheguei, é, é... Porra, com todas as dificuldades que tive. Então, é... Quando eu resolvi sair de Delaware, eu fiquei em Delaware e isso foi em 2006. Aí um grande amigo meu, Gustavo Dantas, chegou para mim e falou, Robinho, tu tem que lutar, cara, tu tem que botar teu nome aqui e tal. Aí eu falei, pô, beleza. Aí eu me joguei nos campeonatos em 2007. Campeonatos americanos. Os campeonatos da... Da IBGE. Também americano. Fiz uma luta casal, lutei L.A. Sub... L.A. Sub... L.A. X, que foi um evento muito grande lá na Califórnia. Foi até quando o Royce lutou contra o Matt Hughes. Tá bom, no UFC. Isso, foi um dia antes. Nós lutamos lá, lutei com o Jeff Glover, ganhei, aí lutei. O Lioto Machida lutou no mesmo evento, que eu lutei e tal. E... Aí lutei em 2007. Lutei no Campeonato Panamericano, ganhei. Lutei no Campeonato Mundial, ganhei. Luguei tudo em 2007. Aí tive uma proposta de fazer... De lançar um DVD. Aí lancei um DVD chamado Fusion One. O DVD explodiu de venda. Lancei o segundo DVD, Fusion 2. Explodiu. Ficou com uma companhia de Nova York. Explodiu. Fiz um Super No Gui. Explodiu. Aí dali eu fui colhendo, né, capital. Me pagavam muito bem esses DVDs. E o DVD explodiu. Eu comecei a ouvir seminário, 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 seminário. Eu comecei a viajar. Aí foi quando eu cheguei para os meus sócios em Delaware. Eu já tinha avisado os caras que eu não queria ficar muito tempo lá, que eu não achava que a lei era para mim. Aí tinha um aluno meu, um americano faixa roxa, que toca academia até hoje, que hoje é uma associação minha lá em Delaware. Assumiu a academia, eu me mudei. Nessa minha mudança, eu tive uma proposta de me mudar para a Califórnia. Vou fazer uma pergunta. Com mulher, com filho, com todo mundo já ou sózinho? Não tinha filho. É só eu e minha esposa. Não tinha filho. Mas você foi para a Califórnia? Teve uma proposta para a Califórnia? Tive uma proposta de ir para a Califórnia para trabalhar com o Ryan, o Ryan Faber, que é o California Kid. Fui para a Califórnia, fiquei na casa dele, fiquei uma semana e meia na casa dele, entendendo ali a dinâmica da academia dele. Então, eu ia ser o treinador de jiu-jitsu da academia dele. Já era alfameio? Ou ainda não? A equipe dele alfameio? Já era, já era. Porra, irado. É, isso foi. Aí, chegando a história, aí eu fui, fiquei lá, dava aula, os caras de Vale Tudo e tal, e o Ryan lutava, tinha os outros caras lá. Só que não é, eu já tinha passado a experiência do Vale Tudo aqui. Sim. Né? Eu lembro que eu cheguei, e era uma proposta muito boa, né? Estava sem academia, estava procurando um lugar para dar aula. Sim. E era uma proposta boa. Aí eu olhei para a minha esposa e falei, cara, não vai ser para mim isso, porque eu vou ter que mergulhar no Vale Tudo de novo, coisa que eu não quero. e eu quero focar 100% no jiu-jitsu, que é o que eu acredito, o que eu quero fazer. E não aceitei a proposta, tá? Até que foi depois, ele levou até o... Pateta, eu acho. Isso que eu ia falar, você ia fazer o que o Fábio Pateta hoje faz lá, que é o técnico de jiu-jitsu do pessoal lá da família. Exatamente, exatamente. Aí levou o Pateta. Aí dali eu falei, não, não vou. Aí eu fui, fiquei rodando, pensando onde eu ia, eu ia. Aí eu resolvi ir para a Flórida. Falei, não, cara, eu vou para a Flórida. Falei, é mais parecida com o Brasil, é mais parecida com o clima, acho que vai ser mais fácil uma adaptação. E eu vou focar na academia de jiu-jitsu, cara. Aí um amigo meu falou para mim, Robinho, dá uma olhada em Tampa, onde eu moro hoje. Sim, porra, mora em Tampa, é um absurdo, irmão. Show de bola. Parece um quebra-cabeça montado aquela cidade, tudo projetadinho, limpo. Acho que foi uma... Depois de Monte Ray e Carmel, é uma das cidades mais bonitas que eu já falei. Eu gosto mais, é. Tampa é um absurdo. Aí esse amigo meu falou, checa a Tampa. Aí eu estava hospedando na casa de um aluno meu, de um amigo meu, Marcelo Pereira, que mora em Naples, que eu desci ali, em direção a Miami. Falei, vou dirigir a Tampa. Dirigi a Tampa, cara. Dirigi, rodei, rodei, olhei, olhei. Google, academia de jiu-jitsu em Tampa, vi um americano. Falei, vou me mudar para Tampa. Estava forrado, tinha os DVDs que eu tinha feito, os seminários. Falei, não, vou mudar para Tampa. Aí foi quando eu me mudei para Tampa, entendeu? E comecei meu trabalho lá, onde eu estou há 15 anos, 14 anos em Tampa, entendeu? Pertinho do Bus Gardens, lá onde você mora? Não, o Bus Gardens é do outro lado da cidade, eu moro por uma outra área ali. Porra, mandou bem demais, muito bom, caralho. Mas, ó, vou te falar, disposição, irmão. Ficou de numa de um tempo aí, né? Vai para um lado, vai para o outro. Mala dentro do carro. Caralho. Mala dentro do carro, alugando um quarto aqui na Cade 1. Desconforto. Eu estava pensando nisso. Eu vou falar exatamente isso. Então, hoje eu tenho uma academia lá gigante, por 300 e tantos alunos, tenho um aluno meu que levei daqui de São Paulo, de Ribeirão, que dá aula para mim lá. Vou na academia para treinar, tenho minha associação R&M News espalhada em tudo quanto é canto. Você levou um aluno de Ribeirão para lá? O cara está morando lá? Mora lá. Está amarradão. Está amarradão. Porra, que maneiro, cara. Nessa época aí, Robinho, o Vale Tudo ainda era aquele treino caixa grossa, selvagem, porradaria. Por isso que você não quis muito. Trauma, cara. Tinha trauma. Falei, está doido. O Ricardinho fez essa, que é contemporâneo, não é contemporâneo seu de geração de competição, mas chegou a lutar com você. Ele fez essa migração, ficou na AKA um bom tempo, né? Não, foi o Leandro. Foi o Leandro. O irmão do Ricardinho. É verdade, o mais novo. Isso. É verdade. Se eu não me engano, o Ricardinho hoje está na Europa, em algum lugar da Europa. É. São três, é Léo, Ricardo e Leandro. Com esse sistema que você hoje faz de ter várias academias e de tempo em tempo você visitar essas academias, hoje, um lutador de jiu-jitsu que queira ganhar dinheiro, ele precisa necessariamente migrar para o MMA, Robinho, ou você acredita que não? Você é um caso diferente porque você começou em 2007, você já consolidou a sua rede e já está tranquilo. Mas um cara que queira começar em 2022, um cara que é faixa preta, tem seus títulos mundiais, ele consegue ganhar a grana que a média ganha no MMA fazendo jiu-jitsu? Cara, eu acho que isso aí é da média. Eu acho que sim. A não ser que ele vire lá top 3, top 5. O que é isso? A galera vê alto, Conor. São três carinhas em cada categoria. É outro nível. E eu acho que sim, até mais, vou te falar a verdade. É mesmo? Até mais, até mais. O jiu-jitsu vai te dar uma... Aí vem, de novo, o cara tem que saber trabalhar. Não adianta o cara chegar e usar uma metodologia de 20 anos atrás que não funciona mais. Não funciona, entendeu? Por exemplo, eu falo para mim, hoje eu vou no meu seminário, o que que eu sinto do americano, pelo menos comigo? Eu dei um seminário agora na Academia de um aluno meu onde eu dou seminário lá há 17 anos. Vai lá há 17 anos? No mesmo lugar. E o seguinte, o que eu percebo comigo, os caras ficam doidos porque eu vou mostrar tecnicamente, mas a maior parte eles querem escutar o que eu vou falar. Perfeito. Eles não estão muito focados. O que acontece? Você abre o computador, botão celular, tu vai ver posições. Então, se for um cara que tem uma noção, tu vai levar para botar aqui no tatama ali e vai se virar, vai fazer o negócio. Ele quer a parte teórica, né? Ele quer o que tu vai falar. O que que esse cara vai falar? Eu fui para um camp da RMNU up in New York State, o nome da cidade chama Rock Chester. Tem um camp que a gente faz no Canadá todo ano. Com essa pandemia, o Canadá fechou, tal, tal, que a gente fez. A gente puxou esse camp da RMNU para essa cidade chamada Rock Chester, que fica divisa com o Canadá, para me trazer a minha galera do Canadá para esse camp. e fizemos esse camp lá na academia do aluno meu. O nome dele é Casey Lamb. A academia é grande, tal, tal. E eu estava dirigindo para o aeroporto, em Tampa, para pegar o avião para ir para lá. Estava dirigindo e escutei um rádio, era um rádio. E o cara falou assim, traduzindo para o português, o cara falou assim, cara, pensamentos são iguais lugares, você escolhe onde você quer estar. Boa. Aí eu, pô, reparei meu carro de estacionamento, entrei no avião, tal, e aquilo na minha casa. E viajando. Viajando. Aí eu comecei a viajar, pensar e pensar mesmo naquilo e assimilar aquilo e trazer aquilo para mim. Falei, cara, faz totalmente sentido. Totalmente. E eu lembro que, pô, no meio do camp, se eu não me engano, foi no sábado, que era uma aula muito cheia, e eu dei uma posição, eu comecei a falar, tudo ali e tal, e eu falei isso, essa história. Eu falei, cara, eu escutei ontem de manhã isso, no carro e falei. Não, todo mundo começou a aplaudir, cara, de uma maneira, tipo assim, porque entrou uma energia ali, caramba, e todo mundo, ah. Então, o pessoal americano, ele quer escutar. Sim. Muito mais do que ele quer praticar, entendeu? Entendi. Até porque a grande maioria dessas pessoas aí, não necessariamente, eram competidores, né, Robinho? Com certeza. É isso, cara. São pessoas, cara, que têm os problemas delas pessoais, são pessoas que usam o jiu-jitsu para uma, né, para... Lifestyle total. Então, você fala um negócio, são pessoas que te admiram, são pessoas que te olham assim, pô, pessoas que têm uma admiração enorme por você. Então, o que você mostra e o que você fala vai impactar essa pessoa de alguma maneira, ou positivamente ou negativamente. Sim. correto? Então, eu me educo muito nisso, o que eu vou falar, o que eu vou mostrar, como eu vou agir, né, porque, cara, está tudo englobado ali, tem uma criança, tem, aí tu recebe aquele feedback, de repente, nem a vez em palavra, mas, tipo assim, gesto. Sim. Animal. Animal. Muito bom mesmo. Como é que você hoje aborda uma criança, faixa branca, que chegou na sua academia? Porque hoje eu tenho muita dúvida de como, do que mudou. Eu não frequento mais a academia de jiu-jitsu, mas, antigamente é o que você falou, meu irmão, aquela galera de casca grossa, o faixa amarela, o laranja, o preto, era todo mundo na mesma turma, 30 cabeças, porra, era comigo. Era o que tinha na época, é o que levou a gente a viver o que a gente vive hoje, no esporte. Só que hoje um faixa branca chega na academia, o pai dele deixa ele lá, e eu tenho uma curiosidade de saber como é a abordagem para esse cara, porque, esse faixa branca já vê jiu-jitsu, hoje o cara vê no celular, a gente antigamente, ou tinha que ter um, ou tinha que ir para o Tijuca, ou tinha que ter acesso a uma fita do Paquetá, porque não tinha nem YouTube, brother. Hoje o moleque vê aquilo e já chega lá falando, porra, quero dar milagre voador. O cara é faixa branca, quero virar o, sei lá, já vem com o ídolo na cabeça e quer virar. Como é que você aborda esse cara, Robinho? O faixa branca, ele hoje, você tem uma cartilha, ou você sente o cara, você bota ele para treinar e deixa ele desenvolver o melhor que ele tem para fazer o jiu-jitsu, cria a identidade dele, como é que, como é? Eu sou do explorar, eu sou do explorar, eu acho o seguinte, por exemplo, eu dou uma aula, dou uma posição, eu sempre falo isso, falo, galera, se eu seguro dessa maneira e você se sente mais confortável, segura da maneira Y, segura da maneira Y, porque da maneira que eu faço, não é exatamente da maneira que eu faço, eu faço, da maneira que eu movimento, da maneira que eu, nós somos mecânicas de diferente, então, no momento que você não está dando suco, show de cabeçada, você tem que criar o teu jogo, tem que criar a facilidade para você ficar fácil para você. Quando o cara vai para a aula de iniciante, eu não chamo de beginning, porque beginning é uma coisa muito tipo assim, então é iniciante, vai para a aula de iniciante, Ah, você tem separado mesmo. Fundamentos classe, é, fundamentos classe. Aí, acontece, a gente começa ali, ele vai seguir aquela cartilha, vai seguir o currículo, mas quando eu vejo que esse cara é um cara diferenciado, eu começo a dar uma aula a mais para ele, numa aula de avançado. Legal, arruma um cantinho para ele na aula de avançado. Exatamente, sem matar ele aqui, eu não tiro ele daqui, eu começo a dar uma aula, quando eu vejo, aí eu vou vendo onde ele se encaixa melhor, entendeu? E se eu ver que ele se encaixa bem ali, eu começo a puxar ele para aquela outra aula, entendeu? E você tem o casca grossa, que é empresário, mas que chegou lá e o cara gosta para caralho, não é competidor, mas é monstro. Tem, nossa, tem uns caras lá que é monstro, o cara treina mesmo, é um leão, é um leão, entendeu? Só não quer competir porque não é a parede dele. Ou compete uma vez ou outra, tipo assim, mas é o que eu falei, é, a competição não é fácil. Sim. Eu falo, cara, eu fui criado para competir, eu competi a minha vida inteira, mesmo acreditando em algumas coisas ou não, o meu objetivo era aquele, eu acreditava e ia, metia o couro e tal, tal, mas não é uma coisa que é para todo mundo, não tem como chegar para o cara. Isso não vai fazer, não quer dizer que o cara é, não vai chegar a uma faixa preta e vai ser um cara bom de jiu-jitsu, como eu te falei. Faixa, faixa preta para mim, ele tem que ter muitas outras qualidades. Fato. Só um casca grossa para mim, brabo, olhei a quebrada aqui, meu irmão, pescoço, para mim não cai, é um cara que eu quero distância. Vai para outro lugar. Se ele não tiver uma mentalidade, uma coisa que ele vai me agregar. Perfeito. Ele pode me agregar isso de novo, ele pode me agregar milhões de posições, mas não me agregar uma coisa que vai me fazer crescer, como ser humano. E quando esse cara fizer uma merda com a faixa preta, ele é a faixa preta de Robson Moura. Faixa preta deu, exatamente. Aí é o target que está na vida dele, no resto da vida. É verdade. Aí como é que tu tira? Não tira, irmão. Não tira. Vem cá, você também dá aula de submissão na sua academia, que é muito forte nos Estados Unidos ou não? Na minha academia não é tão forte não, porque a minha galera é do kimono. A galera é do kimono. temos uma aula de no-gui, toda quinta-feira, e eu vou lá uma quinta assim, uma quinta não, uma quinta assim, uma quinta não. Você respeita as suas raízes, né, irmão? O que eu quero é isso, e eu vou correr atrás disso, e se for mais difícil, mas eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer o que eu acredito. Está muito claro na resenha. É, o que eu acredito e o que me faça feliz. Está muito claro. E o que me faz feliz é o kimono, é a filosofia do esporte. O no-gui, para mim, assim, cara, eu gosto do no-gui, não digo, eu gosto, mas o no-gui, ele não tem uma filosofia, cara. Ele não tem uma... É uma coisa assim... Ele é o esporte e ponto final, ele é a competição. Chega ali mesmo, põe a bermura, tira a camisa, vão para o pau, aí começa a suar, começa a pular para um lado, pular para o outro, e você vai escapar, você não precisa aprimorar uma técnica para você ser um cara duro de no-gui. Um bom wrestler, bem preparado fisicamente, que manja, ele sobrevive. Ele sobrevive. Botar um kimono, esse cara morre. Exatamente, entendeu? E o kimono, não. O kimono, se você não entender, você não vai sobreviver. É. Você tem que aprender, tem que aprimorar, tem que... E a parte... E eu sempre acreditei muito nisso, na parte técnica. Então, para mim, é 100% foco no-gui. Antigamente, eu ouvia o pessoal do jiu-jitsu falar, e acho que até hoje alguns dos que eu já ouvi falar voltaram atrás, ah, o cara nunca vai ser bom sem kimono se ele não for bom de kimono. Hoje, isso mudou, não? Mudou. Você viu um Gordon Ryan que nunca lutou de kimono, e para mim, esse cara é o mais duro de todos sem kimono. É um cara, um fenômeno duríssimo, né? Aí vem a nossa resenha que, por exemplo, é um cara... Que vai ser sempre no-gui. Sem no-gui. Mas se fosse aluno meu, das minhas mãos, não receberia faixa preta. Imagina. Porque não é um cara que se enquadra nas minhas condutas... Não é um bom exemplo para os alunos novos. De filosofia, entendeu? Mesmo tendo um respeito como o Tadon brabíssimo e tal, mas para mim, é uma casca grossa. Perfeito. Você não daria, cara? Não daria. Nas minhas mãos, nas minhas mãos, não daria. E não botaria meu filho para terminar em uma academia de um cara desse. Mesmo tirando o chapéu para o cara e falando Amigão, você... Como atleta, você é um monstro. Como atleta, você é um monstro. Eu estou falando da imagem que ele passa. Eu entendo perfeitamente. Eu não conheço o cara pessoalmente. Pode ser que eu conheça o cara pessoalmente e falasse, o cara não é nada disso. Você está falando pelo que a gente tem de acesso. Exatamente. Que nem eu falo do Conor. Eu não conheço o Conor, mas eu já ouvi falar que o Conor fora das câmeras é uma pessoa incrível. Eu não conheço. Nunca falei com ele e não tenho ideia. Sim. Então, não posso... O que a gente tem de argumento para julgar é esse. Perto do que você tem, você não botaria um filho teu para aprender com ele? Não botaria. Eu entendo. Mas posso ser que eu estou de errado. Sim. Entendeu? E se eu estiver errado, eu vou lá e falo, pô, errei. O cara é fera. O cara é fera. É aquele personagem. É um personagem, exatamente. Mas, assim, hoje, julgando o personagem, eu estou jogando o personagem. Sim, sim. É o que eu fazia, entendeu? Vou pedir a sua opinião. Se você quiser, você não dá. Como que você acha que é a luta dele com os próximos dois brasileiros que vão lutar com ele? Preguiça e André Galvão. Deixa eu dar a minha para não parecer que eu joguei uma batata quente. Para mim, ele vai ganhar dos dois. Posso estar errado e não torço para que vença. Torço para que os brasileiros vençam. Mas eu acho ele tão duro, cara. E acho que ele é muito forte. Forte e justo nas posições, mesmo sem kimono. Que ele vai ganhar dos dois. Cara, eu vou da mesma filosofia, mesma ideia, porque eu também não quero. É isso. Torço, meu irmão, tanto para o Felipe Pena quanto para o André Galvão. Não por ser brasileiros. Sim, mas por torcer pela história dos caras. Eu também. Eu acho que a regra, não a regra, eu acho que a regra ali com o Felipe Pena não é favorável para ele. Se fosse uma regra, tipo assim, beleza, é finalização, mas tem um limite de time. Eu acho que o Felipe tem mais técnicas assim. Sim. Hoje, como lutador, tipo assim, de vamos brigar sem tempo até pegar, eu acho que o Gordon vai sobressair. E com o André Galvão acho que é a mesma coisa, entendeu? Muito forte. Muito forte. Um monstro. O cara está voando. Sim. Está voando. Então, eu também acho que ele vai ganhar dos dois também, cara. Que foda. Mesmo doendo. Mesmo doendo, exatamente. Mesmo doendo. Exatamente. E no pano, cara, quem são os caras que hoje chamam a sua atenção que você fala? Cara, esses caras aqui são a nova geração. Os caras que vão arrombar os portões aí do jiu-jitsu mais moderno e passar o carro em geral. Então, eu fiquei muito tempo sem assistir campeonato de jiu-jitsu, para te falar a verdade. Até esse ano que passou. Esse ano que passou, eu assisti e fiquei impressionado. amei, cara. Fiquei... Pô, me deu aquela emoção que eu tinha perdido assistindo o campeonato de jiu-jitsu. Porque antigamente você assistia nada contra, não estou falando aqui. Tipo assim, acho que os caras jogam na regra, a regra está ali, clara, e vamos fazer isso. Mas, tipo assim, eu fui... Na minha época, era diferente, era dinâmica, a luta era gostosa, a luta era para o pau. E durante muitos anos mudou essa característica. Esse ano, veio uma garotada jovem que colocaram o jiu-jitsu para a frente lindo. Sinistro. Os meninos, o Mika, o tal do Andrei, o Tainan. O Tainan. O que é aquilo? É, uns garotos voando, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que tem uma geração aí, meu, que é muito legal de ver lutar. Muito ruim de parar, né, meu irmão? É. Tudo brasileiro, brother. Tudo brasileiro. É como você falou, por mais que tenha o jiu-jitsu lá de fora, a molecada daqui é muito feroz. A molecada voa mesmo? É, estão treinando lá fora, independente disso ou não, mas o moleque voa. Sinistro. Mas aí, aí vem o que ele está falando. Se você vê esses meninos, eu sigo esses meninos. Tu vê que os meninos têm uma índole boa. Sim. Só que os meninos são meninos educados, são meninos do bem. Do bem. Esse menino, eu torço para esse menino de vibrar. É. Entendeu? É, que é aquelas coisas, faz coisas boas, tu vai colher coisas boas. E os meninos, eu vi foto do Mika, quando ele lutou com o Lua, em São Paulo, que postaram a foto dele com o Lua há anos atrás, como fã. cara, tu viu aquilo, bro. não é um trabalho, um projeto de ontem, não é, cara? E o bom, na nossa resenha, hoje eu comentei até, eu gosto de quebrar recorde. Então, por exemplo, eu ganhei um campeonato mundial lá cinco vezes. Eu quero, na mesma categoria, eu quero que venha outro, ganhe seis. Aí depois eu quero que venha outro, ganhe sete. Para mim, recorde, isso é para ser quebrado. Eu não sou do tipo do cara, para ser assim, meu irmão, não quero que ninguém ganhe cinco, eu quero ser o único da história. Não, não, eu não penso dessa maneira. Jiu-jitsu tem que crescer, pô. Tem que crescer, pô. E eu penso nas gerações que vêm na vida. Vem de novo, dessa resenha agora que eu estava em Ribeirão Preto. Eu até falei, galera, você que vive de jiu-jitsu, faça o negócio bem feito. Por quê? Pensa nas gerações que vão vir para trás, cara. Se a gente faz um negócio errado, quem vai ser beneficiário, vai ser, né, vai tomar o prejuízo é a galera que vai vir atrás. Vai ser meu filho que vai vir do esporte, é teu filho, é teu neto, é uma pessoa. Então, vamos fazer um negócio certo e deixar um legado positivo para vir atrás. Esse menino, tu vê que os moleques vão deixar um legado incrível. Sim, fantástico. Você falou uma parada muito interessante. Você vê os moleques são do bem, cara, numa entrevista, num comportamento. Às vezes, então, nem vendo que está sendo filmado e passa uma energia boa. Passa uma energia boa. Passa uma coisa, você fala, cara, queria conversar com esse menino, entendeu? Jiu-jitsu tem filosofia oriental ainda guardada nele. O MMA é 100% esporte, é mais trust talking, é americano, é diferente a parada. Eu falo na minha academia, os caras não assistem MMA, os caras não assistem UFC, o americano não assiste. O cara que vai para o evento assistir o UFC hoje, nos Estados Unidos, é o fã, é aquele cara que vai lá, mata ele, e toma cerveja no sapato. Esse cara não vai na academia, esse cara não vai se matricular na academia, esse cara não vai, não vai, não é esse cara. É o fã de WWE, é o cara que gosta do personagem. O americano curte um personagem, curte uma história, curte muito. para mim, eles vivem de storytelling. É. Prova disso é o Alex Poitão, o cara é um monstro no kickboxing, mas o cara em três lutas já está no cinturão, porque ele tem uma história com o campeão. Eles curtem esse lance de história. É, então eles criam esse personagem. Criam o personagem, exatamente. Entendeu? E eu, como a minha ideia, a filosofia, ela está acima do personagem, acima de tudo, eu já meio que me desloco um pouquinho num enquadro nesse sistema, entendeu? Como é que faz para alguém que queira marcar um seminário contigo, Robinho? Cara, eu te falar, o meu aluno até falou comigo, ele falou, pô, a gente precisava dar um seminário no Brasil, eu gostaria, eu gostaria bastante de poder estar explorando mais o Brasil, né, e vindo com mais tempo e de repente vindo numa viagem só para isso. Seria bem legal poder estar, né, conhecendo aí, né, o jiu-jitsu, poder trazer um pouco, poder ajudar de uma maneira ou outra. E acho que hoje a melhor maneira é pela social media, Xuxa Miriam mesmo, estar em contato comigo. No Instagram ali, né? No Instagram seria fácil, entendeu? Entendi. E, que nem nos Estados Unidos, eu dou seminário demais, mas dou seminário na minha associação. Mas é o Instagram da sua associação? ou o seu, pessoal? É meu, pessoal. É mais fácil. Ali eu respondo, ali eu posto, ali é meu negócio, entendeu? Pô, show de bola, irmão. Cara, quer deixar um recado para a galera aí dos jiu-jitsu que te assistiu? Não, queria mandar um abraço para todo mundo aí, a galera que, os que eu, né, perdi talvez o contato nessa mudança de vida aí, que eu sou fã, assisto, meu irmão, a galera lutar, a galera aí acompanha. E, acho que o que eu falei, independente de onde você esteja ou não, perto ou longe, os momentos que foram feitos, que a gente criou durante tantos anos aí, eu falo isso porque, tipo assim, hoje, não sei se você sabe, hoje eu não faço parte da Nova União mais. Ah, mas eu não sabia. tem muitos anos que eu saí e muitos amigos ali que eu tive contato durante 20 anos, eu não tenho mais contato. Caramba. Mas por, não sei se é por morar fora e não se cruzado mais, não sei dizer. Sim, sim. Mas são pessoas que eu tenho um carinho enorme e torço demais como fã, né? Legal. E torço no geral, assim, então um abraço para todo mundo aí e estamos juntos. Irmão, obrigado demais pela sua presença, me sinto honrado em estar aqui dividindo o microfone contigo. Obrigado você, foi um prazer enorme estar aqui e tocar essa ideia com vocês aí. Bom demais. Obrigado, Robinho. Valeu. Abraço, galera. Obrigado.